Aqui, tô falando, tô me escutando Vamos conferir, se vocês estiverem me escutando Confirma aí, fala Navarro, tô te escutando, tô aqui E já comenta, por favor, eu quero muito saber A sua cidade E há quanto tempo você me segue Conta isso, porque é importante, eu quero saber Quero muito saber isso, tá Pra gente ter uma ideia Isso ajuda bastante, quando vocês passam essas informações pra gente Show de bola O áudio tá massa, o áudio tá show de bola Vamos lá, galera Coisa importante Eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas coisas Que vai te ajudar A fotografar melhor Deixa eu colocar aqui na tela Melhor pra vocês Pera aí Deixa eu chamar a galera Vamos mandar pra galera Compartilhar com todo mundo que a gente tá ao vivo Quem tiver interessado vai entrar aqui A gente vai fazer hoje A live vai ser mais breve do que as outras que a gente fez recentemente, tá Essa live vai ser um pouco mais breve Enfim, vamos lá Vamos compartilhar com todo mundo Eu vou compartilhar minha tela com vocês Eu vou mostrar algumas fotos E vocês vão começar a entender o que a gente faz Como que a gente faz O que que eu faço nesse tipo de foto Como que a gente aborda essas pessoas Como que você negocia com essas pessoas A maneira de você conversar e você abordar Pra vender Esses ensaios Esses ensaios Essas sessões fotográficas De pousadas e hotéis, tá Vamos lá Deixa eu abrir aqui algumas fotos pra vocês Show de bola Ó Eu vou mostrar pra vocês Algumas Algumas pousadas Alguns hotéis E vou mostrar Foto por foto Como que a gente fez essas fotos Como que você pode fazer O que fazer O que não fazer Por onde começar E Como que você consegue Agregar no teu negócio Esse tipo de fotografia Cara Primeira coisa é a seguinte Se você me segue E tá começando a fotografar Com o celular Tá Deixa eu colocar aqui Só dela Com o celular Esse tipo de foto Que você vai ver aqui É totalmente Possível De ser feito Totalmente possível Com o celular Com o celular Simples Se o teu celular Tem a ultra wide Melhor Se ele tem a ultra wide Melhor ainda Porque você vai conseguir Pegar o ambiente Aberto Então Ótimo celular Pra você fotografar Ambientes internos Tá Se for ambiente externo Cara Um simples celular De uma câmera só Já resolve Que como eu tenho O iPhone 5S iPhone 5S Navarro Dá pra fotografar Ambientes Pousadas De hotéis Com o celular De uma câmera só Sim É mais difícil Sim Mas dá Dá Ok Qual o celular Que você indica Cara Eu tenho esse Redmi Note 8 Ele é um excelente celular Pra fotografar De tudo De tudo Tá Inclusive Ambientes internos É mais fácil ainda Ok Então A gente vai aqui Ó Deixa eu Vamos Vamos colocar aqui Pra vocês Vamos criar um docs Eu sempre tenho Um docs Pra vocês Acompanharem comigo Tá Vamos lá O que que você Precisa De equipamentos Tá Pra fotografar Esses ambientes Bora lá Você pode fotografar Obviamente Com a câmera Vamos fazer o seguinte Câmera fotográfica Óbvio Depois eu vou mostrar Como você configura Câmera fotográfica Pra você fotografar Esse tipo de Ambiente Tá Pode ser Obviamente Câmera de entrada Câmera Do kit Tá Com a 18-55 Você já consegue Fotografar E obviamente Com o celular Você também Consegue fotografar Com uma câmera Tá Depois eu vou mostrar Por que que vocês conseguem É Nesses Nessas duas Configurações Aqui De câmera fotográfica Com a 18-55 O que que é a 18-55 É um objetivo Que ela não pega Tão aberto Não tem essa lente Ultra angular Que pega o ambiente Bem aberto Tá Isso aqui você precisa Pra que você Fotografe Melhor ambientes Mas se você não tem Tá tudo bem Tá O celular com uma câmera só É a mesma coisa Cara Se você tem um iPhone 5S Se você tem Uma câmera fotográfica A questão de Ângulo De enquadramento Que vai ter na cena É praticamente A mesma coisa É praticamente A mesma coisa Tá Então é o seguinte Dá pra fazer Tá Mas é mais Limitado Ok Então assim Navarro O que que você Indica eu fazer então Compre equipamento Não Continua com o que você tem Continua com o equipamento Que você tem Nas suas mãos E vá atender Pousadas Hotéis Vá atender Na sua região Viaje pra isso Depois eu vou te mostrar Como que você atende Essas pessoas Como que você chega Até essas pessoas Mas começa com o que você tem Depois você evolui Depois você avança Depois você Compra equipamento Mas primeiro Investe no seu negócio Primeiro você tem que ter Giro de caixa Tem que ter dinheiro Rodando ali Entendeu? Então não adianta Se você Deixa eu esconder aqui o fio Não adianta nada Você Ter um bom equipamento Se você não tiver Cliente na sua agenda Se você não tiver Com a agenda cheia E seja lá o que for O que é a agenda cheia Pra você O que pode ser a agenda cheia Cara Às vezes você fotografa Duas pessoas Duas empresas Por semana E você tem a agenda cheia Depende de quanto você cobra Eu tenho a minha agenda cheia De casamentos Eu faço um casamento Por mês E olha lá A minha agenda é cheia Eu não quero fotografar Mais do que isso Você está entendendo? Então Primeiro Encha a sua agenda Cobre um preço Que valha Entendeu? Depois você começa A investir em equipamento Não queira O pior erro Vou ter que tirar Essa porta Esse fone aqui Não Vou deixar aqui como está O pior erro Dos fotógrafos É exatamente esse Não tem giro de caixa Não tem agenda cheia E está comprando Equipamento novo Eu vejo Hoje Hoje eu vejo Seguidores Alunos E olha que a gente Fala pra caramba Cara Que fotografam A área Em área externa Externa E usa flash Usa LED Pior ainda Usa LED Que é pior que flash Na questão de Fotográfica de luz Porque se a gente tem A luz dos solos Do dia Que nem aqui Estou dentro de casa Não preciso Fotografar com Mais nada Cara É só isso aqui É só A câmera fotográfica E é só O celular Que você precisa De mais nada Ah na verdade Você precisa sim Desculpa Você vai precisar De um tripé É isso que você tem Que comprar E tripé Você acha Tripé de 90 reais Você compra Um tripé Tá Com 90 reais Você compra Um tripé Bom Vou dar zoom Aqui Aqui Tá Agora Se você quer Um pouco mais Equipamento mais avançado Ou se você tem Na verdade Mais avançado Vamos colocar aqui Básico E mais avançado Cara Aí a mesma coisa Você vai ter Um celular Com a Com grande angular E também A câmera Com a grande angular O que que seria A câmera aqui Nesse caso Qual objetiva Navarro Que você indica Uma câmera Grande angular Deixa eu trocar A ordem aqui Cara Você vai usar Uma 10 milímetros Uma 10-18 milímetros Se eu não estou enganado Você já consegue Vamos lá Uma 10-18 Numa câmera crop Tá Peraí Câmera crop Aqui Na câmera crop Tá E Uma 17-40 milímetros Para quem tem Uma câmera full frame Tá E no celular Você só precisa De um Uma ultra wide Ponto E o tripé Por que que você Precisa do tripé O tripé O tripé É importante Por alguns motivos Você vai usar Algumas configurações Que vão Necessitar Tá No teu celular E aí sim Normalmente Galera O celular Que você vai pagar Um mil e trezentos reais Para fotografar Esse tipo de Ambiente Que nem esse aqui Que é o Redmi Note 8 Tá Ele tem a grande angular E você tem o controle Do modo profissional Te indico que você tem O controle do modo profissional Iphone 13 Pro Max Iphone 14 Que tem a ultra wide Não tem o modo profissional Consigo Consigo fotografar Consegue Perfeito No modo profissional Também dá Mas simplesmente Que é o celular Que eu estou filmando aqui Dá para fotografar Tranquilamente Tá Qualquer celular Que tem a ultra wide Dá para fotografar Se você tiver o modo profissional Melhor ainda Que você vai conseguir Muito mais Qualidade Tá Então Independente Do teu celular Seja qual for Cara Se ele tem a ultra wide Você vai conseguir Bons resultados Tá bom Vamos lá O que que você vai precisar Aplicativo Se você vai fotografar Com o celular Você vai precisar Deixa eu colocar aqui Comenta aí Se vocês estão Prestando atenção Se tem Deixa eu ver Se tem alguém na live Show Show de bola Lucas Martins Pô mano Me desbloqueia lá No Insta Uns 3 anos Bom dia Fala Sandra Bom dia Escutando Bom dia Bom dia Bom dia galera Comenta aí Faz quanto tempo Vocês me seguem Quero saber Estou escutando vocês aqui Bom Quem já me conhece Me segue há mais tempo Sabe que vocês vão precisar Do Lightroom É um aplicativo Para você mexer Nas configurações Tá E depois Você pode fazer A tua edição Também no Snapseed Tá Ou no próprio Snapseed Ou no próprio Lightroom Beleza No celular Você vai fotografar No modo profissional Fotografia Modo profissional Vamos lá Vou falar agora Para você Como que você Fotografa No modo profissional No celular E também No modo profissional Da câmera fotográfica Obviamente Tá Ó Deixa eu pegar aqui Configurações De câmera Isso aqui Eu já vou passar Para vocês aqui Que é extremamente Importante Vocês vão entender Aqui nas configurações Da câmera Da câmera fotográfica No Lightroom No modo pro Tá Você vai procurar Sempre Primeira coisa Que vai fazer É deixar o ISO Mais baixo Possível Tá Vou colocar aqui Até por ordem Inclusive Tá bom Ah não Fiz errado Fiz errado Pera aí Aqui Vamos configurar Aqui rapidão Oh my god Tô perdendo aqui Tô perdendo pro docs Por que que o ISO mais baixo Independente do equipamento Independente do equipamento A gente quer A gente quer A melhor qualidade E aqui Com o ISO mais baixo Depois a gente vai pra Pra prática Não vou falar Não vou aprofundar Na prática Nessa aula aqui Tá Mas aqui a gente tem Mais qualidade Velocidade Velocidade 1 barra 10 Eu dei um exemplo Aqui no celular Porque a gente tem No modo profissional Deixa eu abrir aqui O modo profissional do meu celular Ó Aqui eu tenho Aqui eu tenho O modo profissional do celular Tá Pera aí Aqui ISO Eu configuro o ISO Tá aqui o ISO Aqui Ô cacete Tá ao contrário A câmera Né Daí Pera aí Aqui ó ISO Aqui onde você consegue Ver direito É Vou ter que fazer Diferente aqui Pra vocês verem Tá Enfim Eu não tinha programado Pra mostrar o celular Mas vamos lá O ISO Mais baixo Maior qualidade A velocidade Você vai usar 1 barra 10 Por que que você usa A velocidade Barra 10 Porque você vai fotografar Você vai fotografar Isso aqui ó Ambientes internos Tá De uma De um hotel Por exemplo Tá Se você fotografa Ambiente interno Dessa maneira Você precisa Usar velocidade baixa Pra você compensar A iluminação Do local Que você tem aqui Isso é importante Então se você deixa A velocidade Muito alta Vai ficar escuro Tá Vai ficar muito escuro No modo automático Dá pra fotografar? Dá Mas você vai perder Isso aqui ó Qualidade Se você fotografa No modo automático Então por isso Que eu indico Você fotografar No modo manual Onde você Trava o ISO Aqui No mais baixo Possível Você trava o ISO Em 100 Ok E você regula A luz Na velocidade Galera ó Eu preciso Dar uma saída Aqui bem rapidão Dois segundos Dois segundos não Um minuto Só pra ver quem tá ali fora Eu tô sozinho em casa Não tem nada a ver com a aula Mas enquanto isso Eu vou deixar um vídeo Pra vocês verem aqui Que é um vídeo De uma outra De uma outra aula Que eu tenho aqui Tá Só fica ali Não faz nada não O que você tava fazendo? O que você tava fazendo? O que você tava fazendo? Não é? Você tá fazendo? Isso Isso O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Pronto Chega Entendido aqui? Então é o seguinte É isso aí Pra quem Aqui tem celular Pra quem tem câmera fotográfica Vamos aqui Câmera fotográfica já é diferente Tá A gente vai Copiar isso aqui Ok Da câmera Fotográfica A gente vai A gente vai adicionar aqui A gente vai adicionar aqui A abertura Tá A abertura do Diafragma Vamos lá A abertura do diafragma Pra você fotografar Pra você fotografar Numa câmera fotográfica A gente vai fazer o seguinte Normalmente Quem tem câmera fotográfica Você vai deixar Aqui em cima A gente tem as As configurações Deixa eu ajustar aqui Tão vendo aqui Né? Ó Aqui em cima A gente tem Vou pegar aqui do começo Aqui Cadê a tela? A gente tem o ISO A gente tem A abertura do diafragma E a gente tem A velocidade Tá No celular A gente não tem isso aqui A gente não controla Esse que eu escondi dentro Que é A abertura do diafragma A gente só tem A velocidade E a gente só tem O ISO Tá Beijo Então assim Essa abertura do diafragma É o que tá em foco O que vai dar foco Pra nossa cena Quanto maior For esse número Tá Aí eu digo Que vocês assistam Outros vídeos Do curso Ou aqui do meu canal Do Nava Beira Pra você entender Sobre isso Já expliquei sobre isso Aqui no meu canal Tá Quanto menor For esse número Por exemplo F2.8 Menos coisas Terão em foco Por exemplo Aí você pega Sua câmera Fotográfica Fotografar o Navarro Que tá aqui na frente Vou estar focado E o que vai tá lá no fundo Vai estar desfocado Tá Agora Se eu uso A abertura Em F11 Por exemplo E eu tenho uma Ultra Wide Eu vou tá focado E o fundo vai tá bem focado Também Quanto mais alto For esse número Mais coisas no ambiente Eu tenho focado Tá Só que acontece Se eu aumento Se eu aumento Esse número Aqui no meu celular Vou nominar Sua câmera fotográfica Você pode até testar Se você tem câmera fotográfica Aí Mais escuro Vai ficar a cena E aí o que você faz Você vai Lembra O ISO Você não vai mexer É sempre o mais baixo possível Aí você vai mexer Aqui na Velocidade 1 barra 10 Que é o que tem aqui Esse 1 barra 10 Desculpa Vocês não estão vendo Não esqueça Então vamos lá F2.8 Vai Desfocar o fundo Vai ficar Foca em mim E o fundo vai desfocar Então imagina Que você tá fotografando Uma sala Deixa eu pegar aqui Por exemplo Aqui tem uma sala gigante E aqui tem um sofá Nesse sofá aqui Se eu uso A minha abertura Em 2.8 Eu corro um grande risco De o sofá Ficar focado E lá atrás Ficar desfocado Aí eu vou dar zoom E não vai ter qualidade Na cena Você tá entendendo? Então Essa é uma grande diferença Se eu uso A abertura Em F11 Ou por exemplo Mais ainda F22 Eu tenho tudo focado Que é exatamente O que eu fiz aqui Tá? Você entendeu? Tenho tudo focado Desde o sofá Aqui na parede Aqui no fundo Até a televisão lá Tá tudo focado Ok? Então Esse conhecimento é importante Só que quando você mexe aqui Quanto mais você aumenta Por exemplo Vamos colocar aqui F8 Tem um tanto de foco F11 Mais coisas vão estar focadas Mais nítidas Vou aumentar aqui Para F18 Mais coisas ainda Vão estar nítidas F22 Mais coisas ainda Vão estar nítidas Ou seja Mais perto da câmera Mais longe Ok? Aí Se eu aumento Esse número aqui Esse F22 Cara Vai ficar escuro E vou ter que mexer Na velocidade Aí O que acontece Quanto mais eu baixo Ficou escuro Para eu clarear Eu baixo a velocidade Se eu baixo a velocidade Eu tenho uma foto mais clara Ok? Só que eu tenho uma Olha só Como você vai baixando aqui E algumas coisas vão acontecendo Eu tenho uma foto mais clara Só que o que acontece A foto pode ficar tremida Por isso Que eu preciso De Um tripé Para a foto não ficar tremida O ISO eu não vou mexer O ISO não mexe Tá? Bom dia Como configura no iPhone 11? Não aparece a opção Da câmera, né? Cara Como eu falei Você tem que estar aqui no Lightroom Tá? Você vai fotografar aqui No Lightroom Beleza? É assim que configura no iPhone Lá no Lightroom Aí tem essas configurações Aqui que eu te falei Que é ISO E velocidade Beleza? Deixa eu ver outra pergunta Que fizeram aqui Quase dois anos Cida Bom dia Agora A gente faz trabalhos Apenas com o celular Drone E às vezes GoPro Mas nada Como compreender mais Como saber Cara O melhor resultado Que você vai ter É com o celular Tá? Fotografar GoPro Fotografar o ambiente Desculpa Com o GoPro Não é o ideal Você acaba que você tem ali Porque é pela facilidade Mas não é o ideal Eu tô falando de trabalho profissional Galera Eu tô falando de Da extrema qualidade De qualidade Que a pessoa vê assim E fala Cara Realmente Vale muito a pena O que eu tô investindo Porque você não vai cobrar 200 reais Pra fotografar Um ambiente assim Depois a gente vai falar Sobre negociação Ainda nessa aula Mas você não vai cobrar 300, 500 reais Tá entendendo? Porque é investimento O que as pessoas fazem É investimento E a gente tá falando Disso aqui Da pessoa entrar no site E ter fotos de verdade Bonitas ali Que chamem atenção Que impactem de verdade Entendeu? Inclusive essa foto aqui Tá bem ruim Puta que pariu Tá? É disso que a gente Tá falando Beleza? Show Show de bola Então é o seguinte Ó O que acontece Se eu usar a velocidade 1 barra 10 Por exemplo Eu só dei exemplos aqui Tá? Porque quando você mexe aqui Desconfigura Fica mais escuro Você tem que configurar aqui Nesses dois aqui Porque o ISO Você vai manter Sempre em 100 Ah Aí Navarro Tem um negócio Que é importante Vou mostrar pra vocês Prática Aqui Do jeito que eu tô Conversando com vocês Nessa teoria É muito importante Que você já tenha Entendido Sobre as configurações De câmera Tá? Se você ainda não Entende isso O que eu tô explicando Aqui é um pouco Mais complicado Você vai ter que assistir A aula na prática Por isso que é importante Que você esteja no DCF Ok? Onde eu ensino sobre isso Então vamos lá O DCF tá com um link Na bio Lá do meu Instagram Tá? E a gente tá fazendo Um teste agora Por 3 dias Que ele está A R$197 De R$597 Por R$197 E provavelmente Essa semana A gente já Tira esse valor Nossa Eu nem divulguei Pra ninguém Vocês que estão aqui Na live Estão tendo acesso Agora Tá? Foi só um teste Que a gente fez Ali de página E tal E a gente já vai Tirar esse valor Tá? Mas vamos lá Quanto mais escura Fica a minha cena Lembra? Se eu deixar aqui F22 Eu vou ter que baixar Mais a velocidade Se eu baixo mais O que acontece? Você tá vendo isso aqui? Esse movimento Que teve Essa senhora subindo Aqui na cena Então assim Mais vai borrar A minha cena Por que que A parede Não borrou? Por que que A porta Aqui não borrou? O corrimão Aqui não borrou? Simples Porque tudo Estava parado Minha câmera Estava em cima Do tripé Tá? Tudo parado E aí Quem se mexeu Aqui Provavelmente Estava usando aqui Um barra Quatro Talvez Tudo que se mexe Faz movimento E tudo que está parado Continua em movimento Essa foto aqui Inclusive Eu fiz Uma foto Eu programei E pra dar a sensação De que o hall Estava Cheio Tá? Isso aqui Depois a gente vai falar Sobre isso Eu botei A câmera no tripé E eu fui lá Esse lá sou eu Eu apareci Na foto Justamente Apareci na foto Pra justamente Dar essa sensação De que está mais cheio O ambiente Tá? Esse aqui Sem boné No sofá Também sou eu Tá? Então O que que eu fiz aqui? Eu fiz Eu dei a sensação De que tinha mais gente No ambiente Eu fiz uma montagem Eu apareci aqui Depois fiz uma outra foto E eu apareci aqui De costas Tá vendo? Quem vê de longe Nem imagina Essa senhora aqui Por exemplo Ela não estava na foto Na primeira foto Essa senhora aqui Também não estava Na primeira foto A única Quando eu coloquei a câmera Para fotografar Só tinha Esse cara aqui E o Atendente Entendeu? Aí eu fiz mais uma foto Tinha essa senhora aqui Depois fiz outra foto Coloquei essa senhora aqui Depois coloquei essa Depois eu me coloquei aqui E depois eu me coloquei Aqui atrás Tá? Então assim Esse é um trabalho Mais avançado Você precisa fazer isso? Não, não precisa Cara, é muito trabalho Mas dependendo De quando você Estiver cobrando E realmente a pessoa Quer passar esse Esse ar De que tem movimento No hotel dela Essa é uma Uma saída Que você pode fazer Tá? Isso aqui eu fiz depois No Photoshop No computador Tá bom? Não é necessidade Mas isso traz A sensação De que está Mais cheio O local De que o hotel É movimentado De que mesmo Para as fotos Não teve como parar A pessoa quis isso Eu consegui Passar isso Nas imagens Às vezes a pessoa Só vai querer Realmente Cara, só fotografar Um ambiente sem ninguém Então tudo bem A gente fotografa Para mostrar Como que é o Como que é o hotel Você entendeu? Aqui Show de bola Tá? Então Só para abrir Um parênteses Para vocês entenderem Então Quanto mais baixo For minha velocidade Mais vai Tremer A minha cena Por isso que é importante Ter o tripé Ok? Vamos lá E assim Tudo você vai ajustar Conforme A luz do ambiente Ah, Navarro É um ambiente externo Cara, o ambiente externo Não precisa de tripé Vamos lá Ambientes Ambiente externo Não precisa de tripé A menos Que for Dia Durante a noite Precisa de tripé Por que Precisa de tripé Para a gente fazer Isso aqui Tá? O que que a gente O que que você vê Nessa cena aqui? A gente tem Eu coloquei Esse ISO O ISO Primeira coisa que eu regulo As minhas fotos De pousadas De hotéis O ISO Sempre em 100 Lembra aqui O ISO O mais baixo possível Por exemplo ISO 100 Tá? É assim que eu configuro As minhas fotos De ambiente Interno ou externo Tá? De dia Vai precisar ser ISO 100 Porque o ISO Mais baixo Ele escurece A nossa cena Tá bom? Então vamos lá Aqui O que que eu fiz? Eu coloquei Uma velocidade Super baixa Tá? Pra ter mais Luminosidade Na cena E aí Na câmera fotográfica Quando eu uso A abertura F22 Ou aberturas maiores Eu crio Esse tipo De estrela aqui Isso que você faz Com o sol Você faz Com a câmera fotográfica Desculpa Faz com o sol Você faz Com a luz do poste Com várias coisas Cria esse efeito Bem legal aqui Durante a noite Tá? E também Tá vendo esses rastros De carro Que isso aqui É luz de carro Que passaram por aqui E ficou Na cena Mesma coisa Que com esses faróis Aqui Ó Ó Tá? Aqui é a mesma coisa Então assim Externamente Precisa De tripé Se for De noite Tá? Agora vamos lá Vamos falar sobre A preparação Do local Vamos falar aqui Sobre a fachada Tá? Vamos falar sobre A preparação De noite De noite De noite Você usa o tripé Obviamente Porque a gente Quer a maior Qualidade Tá? Preparação Do ambiente Vamos lá Vamos lá Ó Toda vez que você For fotografar Qualquer ambiente Tá? Você Precisa Se atentar Na limpeza Dos locais Isso você Vai conversar Com o pessoal Do hotel Vai conversar Com o pessoal Da pousada Falar o seguinte Eu preciso Que os hidros Dos banheiros Estejam limpos Que os pisos Cara É tudo Extrema limpeza Piso Balcão Sem poeira Chão Tem que estar Impecável Tem que estar Tudo extremamente Limpo É importante Que Olha A pessoa Limpe pela manhã E você Faça as fotos Na sequência A pessoa Limpo E o apartamento Você Vai na sequência E fotografa Se você Olhar Aqui A gente Tem vários Ambientes Os quartos Aqui Que as meninas Elas iam Organizando O ambiente E eu Ia fotografando Elas iam Organizando O ambiente E eu Ia fotografando Extremamente Limpo O máximo Que a gente Puder Melhor Ok Então Cara Essa limpeza É extremamente Importante De todo O ambiente Banheiro Você vai Precisar Cuidar Cara Esses detalhes Fazem a diferença Velho Fazem demais A diferença Banheiro Toalha bem dobrada Isso você vê aqui A gente tem uma toalha Bonitinha Bem dobradinha Olha o detalhe Isso vai fazer Diferença Nas suas fotos E isso vai ser Argumento de venda Para você Então se você Não presta Atenção Nesses pequenos Detalhes Nas suas fotos Você vai Ficar para trás E você não Vai poder cobrar Mil reais Por exemplo Num trabalho Desse Mil reais Cara Num trabalho Para você Que a pessoa Faz um investimento É o mínimo Do mínimo Não pode Cobrar menos Do que mil reais Para fazer esse trabalho Hoje em dia Tá Impossível Outra coisa Vamos lá Lixeiro sem plástico Vamos ver O lixeiro nem aparece aqui Lixeiro sem plástico Ou se o lixeiro For muito feio Ele nem deve aparecer Aqui por exemplo Ele não aparece Tá Não sei se o lixeiro Era feio Se era bonito O que que era Erro dessa foto Alguém aqui No comentário Sabe me dizer Qual que é o erro Dessa foto Para mim Um dos principais erros É isso aqui Esse sabonete Aqui no cantinho Aonde que devia Estar esse sabonete Devia estar Aqui nesse canto Bem arrumadinho Junto com os Shampoos Que o hotel Fornece Ok É isso Aqui Já mudaria Bastante o jogo Detalhes Ó Fotografe detalhes Extremamente Importante Você fotografar Detalhes Tá Cuidados com detalhes E aqui Você pede Para a camareira Fala Ó É Se o gerente Não conversar isso Com a pessoa Porque você pede Para o gerente Você pede Para o dono Do hotel Fala Ó Eu preciso De fotografar Detalhes Assim Vocês podem Depois pegar Essas fotos Minhas Aqui E falar Ó Esse tipo De foto Que eu quero Fazer Precisa De um certo Cuidado Tem como A camareira Ter esse Tipo De cuidado Para a gente Poder Usar Fazer Essas fotos Do jeito Certo Aí você pode Postar No seu Instagram Você pode Colocar No seu Site Mostrar Que você tem Um cuidado Porque quando O hotel Tem esse cuidado De fotografar Os detalhes O hóspede Vai dizer Cara Pô Isso que é Interessante Se o cara Teve o cuidado Com essas fotos Imagina o cuidado Que ele vai ter Comigo No hotel Tá Então é extremamente Importante Que você Cuide demais Desses detalhes Ok Vamos ver Mais uma coisa Sobre o ambiente Aqui Ó O que que vocês Vem aqui Que é extremamente Importante Que eu tomei Muito cuidado Na outra cena Que vocês viram Essa foto aqui E essa foto aqui Que talvez vocês Não percebam O que que você Vê que é Importante A gente Cuidar na cena Você vê Que aqui O lixeiro Que eles tinham Era um lixeiro Bem feio Tá Não era bonito O lixeiro Que eles tinham E Cara Era um lixeiro Velho Aqueles Todo furado Que tinha Essa cola de plástico Dentro Era esse tipo De lixeiro Então eu optei Por tirar o lixeiro A pessoa vai ver A pessoa sabe Que tem lixeiro Mas não vai fazer Falta Tá Então você vê A importância Disso aqui Lixeiro sem plástico Ou sem aparecer No caso O lixeiro era feio Tinha o plástico Dentro E eu tirei o lixeiro Para não aparecer E outro detalhe Muito importante No banheiro Que eu não coloquei Aqui Que é Papel Higiênico Bem dobradinho Olha isso aqui Aqui ainda ficou Para cima Mas nessa outra foto Aqui está bonitinho Olha só Ok Quer deixar Quer deixar Quer deixar Amarradinho Bonitinho De maneira que fique Um pouco diferente Então Não é só fazer a foto Cara Sério Chegar ali Pegar o celular Pegar a câmera fotográfica E só fazer a foto Essa é a parte mais fácil Tá Tem a controle De configuração Depois que você domina Isso Cara Fácil É fácil Você bota o tripé ali Questão de um segundo Você faz Cada foto Você faz um segundo Realmente um segundo De clique Tá E o resto É de boa Fotografia é de boa Agora Os detalhes Que fazem a diferença O quanto você Cuida com os detalhes Mas faz a diferença Ok Então vamos lá Deixa eu ver Que eu escrevi aqui Mais aqui Pra Pra baixo Pra falar pra vocês Bom É isso aqui Tá Cuidado com os detalhes Aqui Nessa foto aqui Como em qualquer outra foto Quando você vai fotografar Depois Eu vou falando Que eu vou Lembrando aqui na cena Você vai cuidar Com os objetos Da extremidade Tipo isso aqui Na extremidade Cara A gente sabe que é um sabonete Mas ficou cortado Não é legal cortar Não é legal cortar Tá Então Então Vou colocar aqui Plano de fotografia em si Cuidado aos limites Da foto Não cortar objetos Não cortar objetos Por exemplo Exatamente aqui O sabonete O secador Já é algo que Não tinham que fazer Nesse caso Tá Se não tem o que fazer Ele tá na cena Da mesma maneira Detalhes Mais uma vez galera A foto de detalhes A importância De você ter isso aqui Porque faz diferença Tem hotel que não tem E as vezes Essa diferença Pra uma pessoa Quem Quem já ficou em hotel Eu já fiquei muito em hotel Cara Durante sete anos Eu era representante comercial Eu já fiquei muito em hotel Eu cuidava do meu cabelo Quando a gente sai pra passear A Sabrina Cuida do cabelo Então Ter o secador É extremamente importante Então se você mostra isso Ajuda a vender Ajuda o cara a vender E você mostra pro cara Fala Estou te ajudando a vender Porque estou mostrando Os detalhes Do seu hotel Por isso que é extremamente importante Entendeu E isso que eu tô falando pra vocês É argumento de venda Você vai mostrar pro cara Olha só Eu fotografo todos os detalhes Tudo Não passa batido Porque se você tem um secador Que você mostra nas suas fotos Que você mostra nas suas redes sociais Que você mostra No seu website Cara Isso vende E se você mostra que vende Ele vai olhar o teu produto Com outros olhos Ele vai dizer Cara Vale a pena eu pagar mil reais Aqui pra você fazer 50 fotos Do meu hotel Da minha pousada Porque esses mil reais Em um dia Em um dia Eu tô falando um dia assim Mas Vamos falar assim Se em um dia O hotel Que custa Cem reais a diária Tô jogando baixo Cem reais a diária Ele tem dez hóspedes As fotos Já Se pagaram As fotos Já se pagaram O hotel te paga mil reais Pra você fotografar A diária dele É cem reais Ele tem dez hóspedes Em um único dia Em um único dia Ele pagou as fotos Então como é que você Não vende Como é que você vai vender O seu trabalho Por cem reais Por duzentos reais Por trezentos reais Sendo que Essa grana Que ele tá Investindo no seu trabalho Ele vai Usar pra trazer Cliente hoje Amanhã Depois de amanhã Semana que vem Mês que vem Ano que vem Inacreditavelmente Essas fotos aqui Você tem a data Das fotos que eu fiz Mas foi lá em 2013 2015 Você consegue ver aqui Aqui Essas fotos Eu fiz Nada mais Lamento Que sexta-feira Sete de agosto De 2015 Tá E se a gente Entra aqui No Almast Hotel Eles ainda Têm as minhas fotos Vocês têm ideia disso Esse hotel Está usando as minhas fotos Tá Do meu trabalho Desde 2015 E eles pagaram Na época Menos de mil reais Menos de mil reais Então eles estão Há oito anos Sete anos e meio Vamos colocar oito anos Eles estão há oito anos Usando as mesmas fotos Tá Que são as minhas fotos Vocês imaginam O tanto de pessoas Que entraram nesse site Que entraram no booking Que viram as fotos Que viram que as fotos Estão profissionais Eles gostaram das fotos Se sentiram acolhidos Por terem fotos Dessa maneira Aqui Com extremo cuidado Falei Cara Vou fechar esse lugar Quanto lucro Vou fechar com esse lugar Eu quero esse hotel Quanto lucro Que eles não tiveram E agora você fala Mil reais Saiu barato pra eles ou não Sendo que em um dia Em um dia Eles tiram O valor das fotos Eles estão há oito Oito anos Usando as mesmas fotos Por que que eles estão Usando as fotos Usando as fotos Porque provavelmente Vamos lá Três motivos De eles estarem Usando as mesmas fotos Tá Primeira coisa Eles não mudaram o hotel Não mudaram o ambiente Que é muito normal O hotel investir Em grandes mudanças Tá A segunda coisa As fotos estão Muito boas E terceira coisa Eu não vendi Novamente pra eles Eu não ofereci Novas fotos Eu não foco Esse não é mais O meu foco de trabalho Hoje eu faço Hoje eu sou fotógrafo De casamento Eu não faço mais Esse tipo de foto aqui Mas hoje Se eu vou oferecer Um trabalho Pra esse hotel aqui Eu não faço Por menos de Três mil reais Tá É impossível Fazer por menos De três mil reais Ah, e isso Eu não vou fotografar O hotel inteiro Você tá entendendo? Olha aqui As mesmas fotos minhas Ah, Navarro Quer ver? Aqui é foto Aqui você vê No canto da foto Aqui em cima Tá Tem aqui O meu nomezinho É assim que eu colocava Na época O meu logotipo O meu nome Nas fotos Pequenininho Pequenininho Ó, mesmas fotos Aqui ó O café Eles não mudaram É o mesmo ambiente Tá Olha aqui Eles estão vendo Em cima de mim, né Deixa eu tirar o zoom Peraí Enfim Dá pra vocês verem aqui, né Aí As mesmas fotos Que eu fiz Olha que foto Maravilhosa Essa foto Tá maravilhosa, cara Pra que que eles vão mudar? Se eles não mudaram o local Não tem nem por que eles mudarem Agora se eles mudaram E como é que a gente descobre Se a gente pode vender Mais ou menos Pra essas pessoas? Cara Vai atrás Conversa Vai lá ver o hotel Como é que tá o hotel? Vocês fizeram reformas? Vamos fazer fotos novas? E você negocia Se você já fez uma vez Olha que doideira Que é isso, galera Hotel aqui Chapecó Ó Partner Eles são parceiros Do Partner de Hotéis, tá Mas o Almast É Chapecó Tá bom? Olha que doideira Então Vamos voltar aqui Peraí Aqui Então assim Impossível Você cobrar Menos do que mil reais Pra fazer esse tipo de foto Impossível Cadê as fotos que vocês viram lá do hotel? Deixa eu ver se tá aqui Do ambiente, né? Aqui Enfim Esse aqui é um dos ambientes lá Impossível, cara Não tem como você cobrar Menos de mil reais Pra isso Os caras tem muito lucro Em cima Aí eu falo o seguinte Pra você Cara Se você trabalha Com fotografia E você tem esse mundo De possibilidade Pra fotografar Você tem esse Mundo de possibilidades de hotéis Na sua região Na sua cidade Na sua região Não só de hotéis Mas todas as outras opções Que você tem Pra fotografar Pra arquitetos Que eu já falei Sobre vídeo aqui Nesse canal Tá Aqui no canal Tá inclusive Tá ao vivo Tá salvo os vídeos Ao vivo Que eu fiz Os vídeos ao vivo Do que eu fiz Das últimas semanas Estão aqui salvos Vai lá em vídeos Ao vivo E assista os vídeos Entendeu Impossível você Não faturar Você trabalhando Do jeito certo Olha Menos de cinco mil reais Impossível Se você trabalhar Do jeito certo Fazendo as coisas Que você tem que fazer A meta nossa Que eu tenho Dentro por exemplo Do ensaios insanos Que é o meu curso Que ele custa Novecentos e noventa e sete reais Hoje A meta nossa De fotografar casais Que não são empresas É dez mil reais Só que pra empresa Em um trabalho Você tira mil reais Em um trabalho Você tira três mil reais Qual região Que você mora Ah Naval Minha cidade pequena Pô Vai na cidade do lado Vai na região Mais próxima de você A gente sai daqui De Chapecó A gente vai pra Florianópolis Fotografar Porto Alegre Curitiba Que cidades que estão A quinhentos Quinhentos Quilômetros daqui E você acha Que não tem fotógrafos Naquela região Claro que tem Tem mais do que Tem muito mais Do que ele me contratar Às vezes Tem fotógrafos Que às vezes Que pagariam Eles pagariam menos E talvez teriam Resultados melhores Do que os meus Como profissional Mas eu consigo Trabalhar lá A Sabrina consegue Trabalhar lá Por quê Porque a gente vai Atrás A gente não fica Só Ah meu Deus Estou na cidade Pequena Aqui não tem Ninguém quer E tudo mais Vai pro mundo Cara O mundo É muito grande O mundo É muito grande O que vocês Estão comentando Aqui no YouTube Vamos ver Comentem O que vocês Acharam sobre isso É normal Definir em contrato Um tempo de uso Para as fotografias Claro Totalmente justo Cara Totalmente justo Você definiu Um tempo sim Tá Quer ter no contrato Tenha no contrato Que isso é importante Com o ISO menor Dependendo da situação Ficará um pouco escuro Dá pra clarear A foto na edição Sem perder a qualidade Sem perder a qualidade Não Por isso que eu falei Você clareia A sua imagem Na hora da foto Tá Aí o ISO Você baixou pra 100 Como é que você vai clarear Vai clarear Na velocidade Você vai clarear Talvez na abertura Entendeu Aí você tem que fazer O teu teste Tem que conhecer de equipamento Tá Quem ainda não é aluno Corre lá no link da bio Do Instagram Se inscreve no DCF Cara A gente tá Enfim Eu não vou nem falar Não vou nem ficar divulgando Porque aí vocês vão achar Que nós estamos ficando loucos Mas vamos lá Vamos voltar aqui Aqui Essas fotos aqui Essas três imagens aqui São fotos pra vocês Verem o seguinte Esse aqui é o Chefe Não lembro o nome Desse chefe aqui Mas são funcionários Do hotel Eu fotografei os funcionários Do hotel Tá Eu acho extremamente importante Eles podem usar Na rede social deles Eles podem usar Do jeito que eles quiserem Mas é importante Que você mostre A equipe Do hotel Que vai atender Pô cara O cara tá trabalhando de terno Sabe Os caras bem vestidos Tinha chefe no hotel Pô Então fotografe a equipe Pra que você tenha Mais opções De vender foto extra Tá Depois a gente vai falar Sobre isso Ou em algum outro momento A gente fala sobre isso E Cara Você vai ter Mais opções De portfólio Eu falo sempre o seguinte Tudo que eu tô falando Que você pode fazer No começo da sua carreira Ou você pode fazer No meio da sua carreira Se você já ganhou Dinheiro com isso E tal Mas mano Não perca a chance De fotografar esses ambientes Não perca a chance De fotografar esses ambientes De fotografar esses locais Tá Dinheiro parado Vamos lá Fotografei O corredor Usei muitas linhas A meu favor Nesse tipo de foto O ambiente interno Sempre com as linhas retas Tá Linha da parede reta Linha do fundo reta Aqui as linhas retas Sempre cuidando com isso Já expliquei sobre isso aqui Como eu fiz esse tipo de foto Na última live Na penúltima live que eu fiz Tá salvo aqui Tá Que era como fotografar Empreendimentos imobiliários Tá aqui no meu canal Ok Expliquei como eu fiz Esse tipo de foto aqui Porque A cama parece enorme Eu expliquei cada detalhe Das fotos que eu fiz Desse jeito que eu fiz aqui Vamos lá O banheiro aqui Vocês já viram Detalhe aqui Vocês já viram Ar-condicionado Eu mostro o ar-condicionado Fotografei de tudo Aí depois é com eles Tá Outro ambiente Aqui era um Um quarto maior Que tinham dois ambientes Tá Aí eu fotografo Que aparece Que apareça Que tem outro ambiente No local também E aqui eu fiz várias fotos De tudo quanto é jeito Mas você vê o cuidado Que tem aqui Com as toalhas Em cima da mesa Com cada detalhe Detalhe é extremamente importante Com o cardápio Que tem no quarto É extremamente importante Ó aqui mais uma vez Foto do banheiro Aqui elas arrumaram Tá vendo aqui Os shampoozinhos Com sabonetezinhos O que não ficou tão legal Que na época Eu lembro perfeitamente Que eu não prestei Atenção nisso aqui Que o papel higiênico Ficou bonito Tá amarradinho Mas tava virado pra trás E tá feio aqui Assim Então não é legal Banheiro Provavelmente eles Limparam o banheiro Só que vidro É difícil de limpar Então a gente sabe Que é um pouco mais complicado Mas é importante Que você peça isso aqui Pra galera As linhas aqui Não estão tão retinhas Eu poderia ter melhorado Essa foto aqui bastante Diga Tudo bem? Não, não é sério O que foi? Você não vai te atrapagar Não, você não atrapaga não Você engrandece a cena Com a sua presença Vem cá Não, não Dá a tua cara aqui Não, não, não Não, o que é isso? Vem cá Não, não, não A Sabrina tá aqui A fotógrafa Ih, o fotógrafa a Sabrina É espetacular Sabrina Vou botar aqui Aqui mesmo o ambiente Outro ambiente na verdade Não, é o mesmo ambiente Não, outro ambiente Outro quarto Então olha como eu faço Tudo caber na cena Tá? Tudo caber na cena Pra que eu mostre Os dois ambientes E olha os detalhes Uma coisa importante aqui Vasos Os vasos Teve hora que esse vaso Tava pra lá Teve hora que esse vaso Foi pra outro quarto Esse vaso Foi pra lá Foi pra cá Você pode usar Às vezes A mesma Toalha Se a pessoa Se o hotel Vamos lá Isso aqui é importante Tá? Cara, se o hotel Não tem o costume De fazer isso aqui Com os próprios clientes Não é legal Não é legal ele fazer isso Pra foto Porque aí você vai ver Na foto Pô, que lindo Olha como eles cuidam Da É, propaganda Totalmente enganosa Dá pra você falar Pro hotel Fazer Dá pra falar Né? A tua parte você faz Mas é bacana você Falar O que que é a real Aí Entendeu? Então vale muito a pena Agora você vê Como eu cuidei Cara Aí aqui Eu tirei o controle daqui Eu tirei o cardápio daqui E isso aqui Entra na limpeza de cena Na preparação Da cena Tá? Ó Eliminar Vou colocar aqui Eliminar Poluição Visual Tá? Aqui poderia Normalmente tem O controle do ar-condicionado Controle da televisão Tem o cardápio Tem mais não sei o que Mais não sei o que Limpa a cena Porque ia chamar Muita atenção aqui Nesse canto Olha lá Olha aqui onde está O controle Cara Eu levei lá pro outro lado Tinha três controles E mais o telefone Três E aqui não chama atenção Esses detalhes Galera O vaso aqui Por exemplo Deixei ele no meio Pra aparecer Isso é extremamente Diferente E você vê que Nesse caso Dessa foto aqui As linhas Olha a linha da porta Como tá extremamente Torta Tá bem Torto Agora Por que que eu fiz torto? Não sei Não sei Por que que eu fiz torto Não é legal Provavelmente eu fiz Pra aparecer O outro lado lá Sei lá O frigobar Mas eu não sei Tô dando uma desculpa Aqui pra mim Porque essas fotos São de 2015 Não sei Não sei Ó Do banheiro Mais uma vez Olha como aqui Tá bonitinho Apareceu aqui As toalhas No vidro Então organizadinha Mesmo no espelho Deixei organizadinha Detalhezinho Aqui do Sabonete Uma dica Tá Objetos assim Sabonete Shampoo Vamos lá Ah Isso aqui Vai ser Isso aqui É na É aqui Olha aí Isto aqui É aqui Ó Objetos pequenos Pequenos Shampoo Sabonetes Pequenos É bacana Você fotografar De Colocar Três Colocar Três Três Objetos Três Três elementos Tá Um só Fica muito Pobrezinho Então Procura sempre De três 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 É bacana Três Ou dois Tá Mesmo que Eu acho que Vou colocar dois Dois é melhor Eu acho que dois é ideal Dois Vai aumentar Conforme o tamanho do quarto Aumenta Aumenta com Ei Tá me escutando aqui Aumenta com Quanto mais pessoas Estiverem no quarto Mais vai ter Esses elementos Só que é o seguinte Quando é um quarto Só cara Coloca pelo menos Dois ali Só para o cara Ver que tipo assim Ah Não vai ser por falta De sabonete Que você vai ficar Sem tomar banho Não vai ser por falta De papel higiênico Que você vai ficar Sem tomar banho Por falta de toalha Sabe É bacana Mostrar isso E mostrar que Tipo Não é escasso Que ele vai ter duas opções De shampoo Dois sabonetezinhos Por mais que às vezes Não tenha O cara liga para a recepção Mas é bacana ter Você não sente Que fica muito solitário O sabonetezinho ali em cima Poxa vida Que vacilo Vacilei É legal mostrar isso Para vocês Mostrar os meus erros Também que eu cometia Na época Aqui ó Olha aqui O que eu estou falando Dois sabonetes Duas Olha aqui ó Por isso que eu falei Dois sabonetezinhos Dois shampoos Ficou bem bonitinho aqui Apesar de ser um quarto Para casal Para duas pessoas Tem dois aqui Tem dois aqui Duas toalhas Show de bola Olha que massa Você não sente Que é diferente Você vê do que Só um sabonetezinho lá Bicho Bicho E tudo mais Doído Detalhes Sempre fotografo detalhes Olha só A diferença Dessa foto Aqui Para Qual foto Que era Para Esta foto Aqui Não Pera aí Olha como Estavam os controles Aqui Nesse Nesse Criado Mudo E olha Como estão Os controles Aqui Quando eu Fotografei Aqui No outro Ambiente Tá Deixa eu Vou abrir aqui Pera aí Ó Luz acesa Controle Organizado Os dois Controles Organizados Cara São detalhes Que fazem Diferença Isso Isso É um Motivo a mais Para a pessoa De contratar Isso É um argumento A mais De venda Como você Cuida Dos detalhes Eu sou fotógrafo Cuido dos detalhes Assim como você Cuida dos seus Hóspedes O cara vai querer Pagar 10 mil reais Para você Nesse trabalho Se você fala Assim Você Estão Entendendo Como você Cada foto Que você Vende Você Mostra Para a pessoa Ali E é uma Chance a mais De você Vender O teu trabalho De você Valorizar Tá Massa Aí Aqui Eu fotografei O chefe Aqui Eu fotografei A área Com pessoas Aqui Lá No fundo As pessoas Estão um pouco Borradas Porque eu usei A velocidade Mais baixa Então Se alguém Movimentou Aqui Criou Esse rastro Tá Mas olha o espaço Bonito do hotel Usando Sempre O tripé Eu lembro também Que eu fotografei Banheiro Aqui deles Eles tinham Banheiro Por aqui Bem bonito Também Café da manhã Ó A área de café Da manhã É É uma área Que você pode usar Para criar Portfólio Ó Eu quero fotografar O seu hotel Posso fotografar A área do café Da manhã E aqui Vou te dar Uma dica Que Cara Para quem Está começando É Batata Você vai chegar No hotel Vai dizer Que você é fotógrafo Que você está Criando o seu Novo portfólio Para hotéis E pousadas E que você gostaria De fotografar Alguns ambientes Você está selecionando Essa pessoa Alguns hotéis Para fotografar Com ele Está dando A oportunidade Desse hotel Ter fotos Com você Para o seu novo Portfólio Como você é um Fotógrafo profissional E você vai fotografar O café Da manhã O ambiente Do café Da manhã Porque os seus Clientes Os seus Hóspedes Eles podem vir Serem muito atraídos Através do café Da manhã Como eu acredito Que você tem O café da manhã Realmente muito bom Preparado Com muito carinho Eu acho Que merece Ter esse tratamento Com fotos Também Para que os seus Hóspedes Vejam Como esse ambiente É bonito Como ele é limpo Como os seus alimentos Têm cara De serem gostosos Como tem esse cuidado Com o preparo Então Eu gostaria de presentear Você com 3 fotos Do seu café da manhã Você quer fazer essas fotos? Aí eu vou selecionar você Eu estou com outros 3 hotéis aqui da região Para selecionar Vou selecionar só um Você está entendendo a lógica? Ó Eu vou conversar com outros Agora de tarde Ver se eles querem também Aí a gente prepara Para amanhã Aí amanhã eu venho Se você for selecionado Eu vou também analisar Os outros hotéis Porque eu vou fotografar Só para o portfólio E aí se o teu for selecionado É Eu venho e faço as suas fotos Aí aproveita A gente pode fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vou negociar aqui Você não paga nada nas fotos Mas eu tomo café da manhã Aqui com vocês Eu juro para vocês Que você consegue viajar o mundo Fazendo isso Galera Vocês conseguem viajar o mundo Fazendo isso Tomando café da manhã E dormindo em hotel De graça Sério Por que eu falo isso? Porque eu já fiz isso Eu já fiz isso Em Nova York Eu fotografei uma vez Eu fui para ficar em Nova York Por 30 dias Mas eu fui com dinheiro Só para 15 dias E lá no hotel Onde eu estava Eu tenho as fotos aqui Eu fiquei 12 dias Eu fiquei 15 dias E aí eu não tinha mais dinheiro Para continuar os restantes dos dias Eu fiz as fotos antes Nesse caso Eu fiz as fotos antes Que é isso aqui E aí eu mostrei para eles E falei Na época o que eu fiz? Falei Eu fiz as fotos de vocês aqui Tudo mais Vocês querem essas fotos? Eu troco por estadia E eles me deram mais 12 diárias No hotel deles No hostel deles Porque eu fotografei O ambiente do hostel Todo o ambiente deles Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui A linha de ônibus Onde parava ali a O cara na frente da faculdade Que ali era uma faculdade Que no verão Se torna hostel Clássico isso Na época de junho, julho Foi quando eu fui Na Decalby Avenue Uma flatbush Saudade desse tempo Tá vendo? Aqui eu mostrei O acesso Que aqui Onde estava localizado o ambiente Então isso você pode fazer também Na frente do hotel Mostra os arredores do hotel Vai lá na frente do hotel E fotografa para lá E para lá Para os dois lados Ou o que tem próximo Para as pessoas identificarem também Para a pessoa que vê no site Cara, às vezes o cara fecha no WhatsApp Ó, te manda o endereço Para o cliente Mas também manda uma foto É muito mais fácil também Da pessoa achar Argumento de venda Tá? Então vamos colocar aqui Ó É... Fotografar Opa Clique 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 Isso aqui foi exatamente Para mostrar Para as pessoas Entenderem onde é O ambiente Tá bom? Essa ponte aqui É a Williamsburg Bridge Ponte Williamsburg Muito massa Na frente do hotel Aqui mais uma vez Ó, a estação Que é do lado Do hostel ali Que é um hostel Na verdade Né? É a ponte lá no fundo Também localizando Tá? É... Isso para a pessoa A pessoa pode mandar O dono, o gerente Pode mandar para os seus clientes Pode colocar no site Para mostrar onde que é E nesse caso Desse hostel, cara Esse hostel fica no Brooklyn Né? E ter uma estação de metrô Do lado do hostel Isso é muito bom Quando eu fui Para esse hostel Quando eu... É... Eu paguei Quinze dias, né? A diária Eu não sabia que tinha isso aqui Porque não tinha foto Mas se tivesse Eu não tinha nem pensado Duas vezes, cara Porque Aqui tinha três linhas Que levava para Manhattan Então, assim Extremamente bem localizado Mesmo sendo fora do centro Olha que doideira Tá? Então O que eu fiz? Eu mostrei essas fotos Para as pessoas Para a gerente Para a Sophie Na época E ela levou Até o dono da empresa Do hotel Putz Tem uma história Muito legal Eu até conheci o dono do hotel Fui andar com eles Andei de carro Putz Happy hour Com os caras ali E fiquei de graça Por mais doze dias Não Eu ganhei doze diárias Para ficar nesse hostel Olha a doideira Eu fotografei tudo Tudo, 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 tudo Porta de passar o cartão Eu tive um problema Para entrar nessas portas aqui Meu Deus do céu Enfim Fotografei todo o corredor Toda Todo o ambiente Né? Os banheiros Eles eram banheiros Conjuntos ali Tudo mais Porque isso aqui É uma faculdade E aí no verão Vira hostel Tá? Todos os detalhes Aí depois que eu fiz Tudo isso aqui Eu falei Ó É tanto No caso meu É tanto Significava Ah, você quer me dar Algumas diárias? Eu troco E eles trocaram comigo Olha só Todo o ambiente O que eu fiz aqui Cara Isso aqui é uma lição Para muitos de vocês Tá? Para muita gente Eu não fui Simplesmente É Oferecer o meu trabalho E talvez Receber um não Na minha cara Eu fiz o trabalho Primeiro Eu tava lá Eu tinha a oportunidade Eu fiz o trabalho Primeiro E depois eu ofereci As fotos pra eles E eles fecharam Na hora Cara Eles ficaram Meu Lógico que sim Quem faz isso Cara Primeiro eu faço o trabalho Para depois receber E sem informar Tô aqui as fotos Pra você Uma das coisas Que eu tinha Que eu fazia Em Nova York Era Chegar na fachada Do ambiente Da loja Fazer uma foto E no outro dia Entregar a foto Pronta pro dono Né? Falar Ó, essa foto aqui Tá vendo? Ó, no celular Eu fiz ontem Eu tô te entregando Essas fotos aqui Eu Num país Totalmente desconhecido Com outra língua Eu não conhecia ninguém É a melhor maneira De eu criar networking É a melhor maneira De eu divulgar meu trabalho Networking Portfólio Experiência Imp Imp Experiência Networking E portfólio E eu fiz tudo isso Lá Então Quando alguém fala Pra mim É Navarro Tá difícil ganhar dinheiro Navarro Eu não consigo dar a volta Navarro Eu não consigo Cara Não desce Não desce Não tem como Se você não ganha dinheiro É porque você não quer Você não quer Olha que doideira E quando eu fui pra Nova York Vocês não acham que eu fui lá Porque eu tinha dinheiro Cara Eu vendia a câmera que eu tinha Que eu Parcelei a minha câmera Depois eu vendi A câmera pra comprar A passagem Pra realizar meu sonho Que fazia 14 anos 15 anos que eu queria 14 anos Que eu queria ir pra Nova York Eu nunca tinha realizado esse sonho Eu vendia a minha câmera Fotográfica Comprei uma nova Parcelada Em 12 vezes E com a câmera Que eu tinha vendido Eu comprei a passagem Pra ir pra Nova York Eu fui pra ficar 30 dias Eu fui com dinheiro Pra 15 15 dias Ficando em hostel Sabe quanto eu paguei No hostel na época 26 dólares A diária Dormia eu E mais 4 pessoas Eu mais 3 3 no quarto Olha a doideira Cara Então assim Quer viajar o mundo Com fotografia É assim É assim que você faz Quer ganhar dinheiro Na sua cidade É assim que você faz Em troca de dinheiro Você pode viajar o mundo Meu irmão Fazendo isso aqui Desse jeito que eu fiz aqui É possível Eu fiz Dá certo Dá certo Tá Olha que doideira Fotografei todo O ambiente deles Que é uma universidade LU Long Island University Os quartos São esses aqui Tudo isso aqui São os quartos Do hostel ali Um ambiente maravilhoso Galera Maravilhoso Incrível 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 Ó LU Long Island University Depois você pesquisa Pra você ver Nem sei se eles têm Essas fotos no site Então assim Impossível Você não ganhar dinheiro Com isso Impossível você não Conseguir as coisas Que você quer Basta você querer Basta você querer Rio Quente Fotografei o Termas De Rio Quente Lá em Resort Como é que é o nome? Resort Rio Quente Rio Quente Enfim Esse aqui é o Cristal Lá em Resort Em Rio Quente Eu fui numa Convenção Tá De uma empresa aqui De Chaxim Santa Catarina E eu fotografei O ambiente Tá Eu usei isso Como meu portfólio Eu não fui no hotel Pra fazer foto do hotel Eu não fui pra Dormir de graça No hotel Eu fui contratado Pra fotografar um evento Que ia ser no hotel E eu aproveitei Eu fiz fotos do hotel Eu aumentei O meu Portfólio Então aproveite As oportunidades Que você tem Pra aumentar O seu portfólio Olha só Aqui o tab Pra baixo Olha só que legal Se eles tinham Foto Não sei Isso aqui foi em 2015 Tá Também em 2015 Novembro de 2015 Olha só Vamos lá Aqui É Deixa eu ver se tem Outro ambiente De hotel Invernador Essa aqui foi Ó Maio de 2017 Me lembro perfeitamente Olha só Aqui essas fotos De uma pousada Pousada Invernador Em Urubici O que que eu fiz? Eu fiquei Dois dias Na cidade de Urubici Que é uma cidade Com várias pousadas Tem mais de Trezentas pousadas Na cidade pequena Cidade de Sei lá De quinze mil habitantes Nem isso Tem diversas pousadas E eu fui Em várias Pessoalmente Eu fui conversar Com eles Pessoalmente Deixa eu aumentar Deixa eu Deixa eu me aumentar Um pouquinho aqui Peraí Só um pouquinho Peraí Toma uma aguinha Acho que aumentou Eu fui pessoalmente Conversar Com cada um deles Eu chegava No gerente No dono do hotel Isso aqui Quando eu não tinha Portfólio Eu queria Duas coisas Fazer dinheiro Com pousadas Com fotografia De pousadas E eu queria Me hospedar lá Tá Essa pousada Invernador A dona não estava Eu conversei Com a moça Que cuida lá Ela não era nem Gerente na verdade Porque a dona Mais que era gerente E eu cheguei Perguntei pra ela Eu posso fazer fotos Das pousadas De vocês Da sua pousada Não vou te cobrar nada E vou te entregar Essas fotos Porque eu fiz Essa quantidade De fotos aqui Na época Três fotos É a mesma foto Três fotos Aqui tem duas fotos Não tinha mais uma foto Mas enfim Aqui só tem duas Impecáveis as fotos Moral da história Nesse mesmo dia Eu não fechei Não fechei mais fotos Mas eu voltei Dois anos depois Voltei dois anos depois Com a Sabrina Nós ficamos Totalmente de graça Por sete dias E também Foi três dias Nessa pousada E três dias Em outra pousada Cara A gente economizou Ali Eu acho que uns Porque a diária Que nós ficamos aqui Só pra você ter uma ideia Nesse chalé Assim aqui Tem uma banheira Com um vidrão Pra cá Que tem toda Essa parte aqui A vista pra cá A diária Que é 500 reais Nós ficamos Dormimos uma noite Aqui Uma noite Num outro hotel Num outro chalé Ali atrás Então nós economizamos Esses sete dias Aqui Em dinheiro Uns quatro Cinco mil reais Em Urubici Porque eu fiz fotos Pra eles Nós ficamos também Na pousada Trincaferro Que eu também fiz Em 2017 Dois anos depois Eu consegui Diárias gratuitas Tá Mesma coisa As que foram as fotos Que eu fiz de graça Pra eles lá Cheguei e ofereci Olha a vista Que tem esse ambiente Olha que demais Tá E aí depois Em 2019 Fui com a Sabrina Ficamos lá Não pagamos nada Comemos De graça Bebemos de graça Não cobrou nada Da gente Jantas maravilhosas E tudo mais Através do meu trabalho Então A fotografia Ela tem essa possibilidade Que você não Precisa só receber Em dinheiro Ela pode te Você pode receber Experiências Qual profissão Que te dá isso A experiência De você ir no local Você vai lá E trabalha Você Faz as fotos Tá Você tem o prazer De fazer as fotos Porque quando você gosta Do que você faz Mano É impagável Então você faz Com muito prazer Você tem portfólio Você cria Networking E você tem uma experiência Incrível De ficar Em locais Como esse Eu não fechei Porque foi No ano passado Mas a dona Desse local Aqui Da Trincaferra Carol Ela me ligou Pra fazer o casamento Dela E na época Eu não estava Nem afim De fazer casamento Estava muito envolvido Com os cursos Não fiz o casamento Dela Mas você vê como é Porque eu fui lá Em 2017 Ofereci de graça As fotos Entreguei de graça Dois anos depois A gente conseguiu Estadia Fiz mais fotos Mas a gente conseguiu Quatro dias de estadia Aqui E três dias Na Invernador Pousadas diferentes Na mesma cidade E ela Me contatou Me ligou Pra fazer o casamento Dela Então Olha o poder Disso tudo Você nunca perde Quando você vai Fotografar Ambientes Quando você vai Fotografar pra pessoas Quando você está Começando e tudo mais Cara Era pro meu portfólio Mas eu também Queria ter uma experiência E eu tive isso Através Dessas fotos Tá Invernador Jonathan K1 Eco Village Amocinha Ambientes Tá Vamos aqui na Não há Mas o Pratas Não está aqui Deixa eu ver Tá Vamos ver mais fotos Aqui pra ver O que eu tenho Pra falar pra vocês Ah Na época Eu fazia muita foto Em HDR Não consegui o que vocês façam Tá Mas todo fotógrafo Tem uma fase Porque Comecei a fotografar Profissionalmente em 2013 E quando a gente vai Conhecendo a fotografia A gente descobre o tal De HDR Né E eu fazia muito Tá Mas aqui sim Eu não consegui o que vocês façam Viu Passem Rápido dessa fase Passem rápido Porque essa fase Não é legal Foto da garagem De todo o ambiente De todo o ambiente Do hotel eu fiz Tava nublado Mas mesmo assim Eu consegui fazer fotos legais Do ambiente Então São fotos que São extremamente importantes Você ter Fotos De auditório Fotos de locais Pra reunião Tá Façam bem feitas São locais assim Que você pode também Oferecer gratuitamente O teu trabalho Pra você ter o contato ali Mas lembra De não entregar mais do que Três fotos pra pessoa O importante é que você Venda Isso pra Pros seus clientes Tá Depois mais fotos Faça fotos Se a pessoa tem Dez ambientes Fotografe dois Entendeu Aqui eles tinham Muita coisa no hotel Se a pessoa tem Três ambientes Vai lá e fotografa Um ambiente Você tá entendendo Se o hotel tem lá Sei lá Cinquenta ambientes No hotel Vai lá e fotografa Sei lá Cinco ambientes De graça Pra você começar Pra você começar Pra você que é profissional Você vai lá e oferece Por mil reais Oferece o teu trabalho Entendeu Se você Tá no começo Tem coragem De cara De oferecer por mil reais Melhor ainda Melhor ainda Vão te valorizar ainda mais Olha aqui ó Lixo é bonito Ok Fios tá Vou falar sobre fios Em qualquer ambiente Se você conseguir Tirar os fios Na hora Da foto Melhor Isso é poluição visual Fios Objetos que não fazem parte Da cena Importante Se não der pra tirar Tá tudo bem Não é isso que vai mudar Mas olha os detalhes Dos livros Como eu posicionei aqui Os livros dentro Em cima Desenatar do ambiente Tá bom Como eu posso fazer Organizar Organizar E Como eu posso colocar isso Organizar a cena Isso ainda mais é Organizar É Enfeitar a cena Decorar a cena Decorar a cena Com livros Flores Tá E etc Foi o que eu fiz aqui Organizei a sala Organizei as cadeiras Mesmo não tendo ninguém Isso é extremamente importante Tá Olha só Notebook Vamos aqui ó Flores Computadores Tá organizado A tela virada Pro computador As cadeiras Aqui tudo bem Organizadinho Mais uma vez Aqui eu fiz com as linhas Tortas Eu não faria isso Hoje com as linhas Tortas Dessa maneira Essa linha aqui Ela torta 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 Eu deixaria retinho Eu não faria isso Hoje Jamais Tá Olha o banheiro Que eu falei antes Pra vocês Lá da área do café Que coisa maravilhosa Esse banheiro Impossível não fotografar Olha o detalhe Aqui em primeiro Primeiríssimo plano E aquilo que eu falei Pra vocês No começo Se você fotografa Essa mesma foto Que eu fiz Em 2.8 Por exemplo Na câmera fotográfica Tá Aqui estaria focado E lá no fundo Não estaria focado Então o que eu faço Eu coloco Eu fecho O meu diafragma Tá Coloco em VF22 E eu foco aqui E eu tenho focado aqui Aonde Navarro Que você usa O teu ponto de foco Nesse tipo de foto Vou mostrar Normalmente No meio Tá O ponto de foco Mas eu focaria Mas eu focaria Exatamente aqui Nessa região Aqui Aqui Nas velas Olha só Eles tinham Os castiçais Ali Vamos colocar aqui Decorar a cena Velas Tá vendo aqui Então aqui No meu ponto de foco Quem é aluno do curso Sabe por que eu faço O foco aqui Para tanto ficar focado Lá atrás Para garantir Extremamente foco Lá atrás Quanto aqui na frente Eu foco no meio Da cena Entendeu Velas Olha o cuidado Que massa Fotografando porta Eu quero que você Tire um print Desse momento Tá Tire um print Desse momento aqui Dessa foto aqui Essa foto aqui Dois motivos Você vai usar esse print Para colocar Nos seus stories E mostrar Que você está Na minha aula Ao vivo Mostrar que você Tá atrás De conhecimento E olha O enquadramento Dessa foto Eu quero que vocês Copiem esse enquadramento E façam Nas suas fotos De portas Como que você Fotografaria A porta Você ia chegar Na frente da porta Fazer a porta ali Você ia chegar Na frente da porta Fotografar a porta Assim Olha como eu coloco Essa foto Na regra dos terços Como eu faço O uso das linhas Que eu tinha Na lateral E eu não fotografie A porta inteira Para mostrar O que era Banheiro das damas Essa é uma das melhores Fotos que eu já fiz De ambiente Tá Que é muito legal Tem muitas linhas E a foto ficou Diferente Então olha como Um ambiente simples Que é simplesmente Uma porta Que tem ali Um marcador Um sinalizador Que são Um banheiro Das mulheres Tão bonitinho Tão caprichado Eu não poderia Simplesmente chegar ali Fazer a foto De frente Cara Isso É ter a criatividade Desbloqueada Por quê? Porque eu entendo De regras De fotografia Eu sei Que linhas horizontais Chamam a atenção Eu sei Que regras dos terços Chamam a atenção Eu sei Do espaço negativo Eu sei De diagonais De Perspectiva Tá Isso é muito legal Para você fazer Eu quero que você Depois faça um teste Com uma maçaneta Da sua Da sua casa Você teste Esses ambientes Diferentes Simples Que você tem Na sua casa Tá Objetos De decoração Mais uma vez Olha isso Cara O café da manhã Deles é bonito Mas você já viu Foto dessa maneira Eu tenho certeza Que ninguém Seria capaz De fazer foto Dessa maneira Aqui Dos funcionários Nenhum funcionário Fazia isso aqui Olha que massa Uma coisa que eu vejo Que eu fiz errado Na época Fios Os fios lá atrás Eu lembro que eu ajustei E tal Mas eu deveria ter Escondido Então Vamos lá Você pode pedir Para a pessoa Fitas Adesivas Ou você leva Com você Ou levar Consigo Que aí no caso Eu poderia amarrar Ele atrás Você tá entendendo? Se fosse possível As xícaras lá em cima Todas bem organizadas Todas bem Enfileiradas Olha que faz Diferença Todas as xícaras Aqui ó Com o mesmo lado Da asa Com um bule Também Aqui Cara Isso é fotografia Galera Isso é preparação Isso aqui Mais uma vez Esse tipo de foto Na cena Os quadros Por algum motivo Eu não fiz De frente Não sei porquê Provavelmente Por causa de uma mesa Ou outra Mas tinha os quadros Também A mesma coisa Olha isso aqui na cena Tá vendo aqui na frente Desfocado? Aqui Aqui Desfocado Eu estou colocando Ambiente Eu estou dando Tridimensionalidade Para as minhas fotos Tridimensionalizar Uau Você nunca mais vai esquecer Dessa palavra Tridimensionalizar Quando eu coloco Elementos Em primeiro plano Desfocados Eu também consigo fazer isso Com o celular Eu dou uma sensação De tridimensionalidade O que é Tridimensional? O que é Bidimensional Para você entender Bidimensional É algo que você Calcula A altura E a largura O tridimensional Você tem o cálculo Da profundidade E quando você coloca Elementos na frente Tem elementos no fundo Você cria essa sensação De tridimensionalidade A mesma coisa Quando você usa Linhas diagonais Tridimensionalidade Ok? Isso aqui é técnica E está dentro Da mandala também Da criatividade fotográfica Que está dentro do DCF Eu quero que vocês Printem mais uma vez Essa tela aqui É importante Esse tipo de foto Como fotografar O café da manhã Num hotel Simples Está vendo Essas linhas aqui Da mesa Do canto da mesa Você sempre vai usar Ela na vertical Desculpa Você sempre vai usar Ela na Diagonal Usa na diagonal Que as fotos Criam mais dinamismo Você tem mais dinâmica Para a sua imagem Essa é uma excelente maneira E você vê como tem Uma linha Claramente aqui A gente tem as linhas Das tampas Todas as linhas Convergem Dessa Desculpa Aqui né Assim Dessa maneira aqui Todas as linhas Estão dessa maneira aqui Levando para o mesmo lado Tá? Um excelente Enquadramento Como que eu sei disso? Eu tenho a mandala Da criatividade fotográfica Por isso que eu sei Fazer foto desse tipo Com o celular E com câmera fotográfica Com qualquer equipamento Você consegue fazer Ter essa ideia Eu foquei exatamente aqui Desfoquei o fundo E usei exatamente Esse enquadramento Tenho certeza Que muitas pessoas Ao fotografar Esse tipo de ambiente Fotografar uma mesa As pessoas não Vão saber fotografar As pessoas não Vão saber Como se posicionar Não vão saber O ângulo Não vão saber Como usar a luz Do ambiente E você vai tirar um print Você vai usar isso aqui Para você fazer uma referência Da sua foto De meio dia Hoje Na sua casa Como eu organizei Esses elementos Como está tudo Organizadinho aqui Como eu fotografei Desse ângulo Depois que eu fiz Essa foto aqui Eu nunca mais Fiz foto diferente De mesa De café da manhã Mesa de jantar Usar as diagonais É extremamente importante Olha como A foto começa Ela vem daqui Se a gente pegar Uma imagem Daqui Até aqui Ela cruza a foto Então ela tem Uma linha principal E todas as outras linhas Estão juntas Aqui na imagem Precisa ter Essa linha principal? Não Não precisa Mas essa linha diagonal Do jeito que foi fotografado É excelente E fica muito bom Tá? Próximo Mesma coisa Tem mais técnicas De fotografia Mas eu não vou dizer Aqui pra vocês Ou vou Vou dizer sim Obviamente Vou dizer Triângulos A gente percebe Que tem três elementos Aqui Do jeito que eu estou Passando o mouse Aqui Criam linhas Linhas imaginárias Uma linha reta Uma linha reta Aqui Aí a gente tem Uma outra linha reta Que está Extremamente visível Tá? E isso cria Uma certa forma De triângulo Aqui Aqui Né? Pra cá Assim Aqui A gente tem Forma geométrica Forma geométrica Vende Tá bom? A mesma coisa Aqui eu aproximei Do elemento Fiz uma foto Mais próxima Por que que eu fiz A foto mais próxima? Porque eu tenho A mandala Da criatividade Aqui no meu celular Eu olho pra mandala Eu vou lá Hum Tal técnica Eu vou E eu sei fazer Essa foto aqui E essa questão De aproximação Dentro de outras coisas Tá dentro da mandala E uma técnica De fotografia E eu usei A mesma coisa A linha Dessa foto Com a linha Dessa foto As duas estão Na Diagonal Olha só Tá vendo? As duas Tem linhas Diagonais Então se você Usa isso Olha aqui A mesma coisa Só que aqui Num sentido Diferente Também Tem linhas Diagonais Uau Olha Os detalhes Dos Pegadores Eles estão São em linhas Diagonais Opostas Isso é técnica De fotografia Você não sabia disso Eu sei que você não sabia disso Eu sei Não chora Se você não é aluno do DCF Se você não é desbloqueado Você tá perdendo tempo Só isso que eu digo Lindas as fotos Mesa Eu não preciso Fotografar a mesa inteira Até com o meu celular Eu faço isso Tá vendo que eu não fotografei A mesa inteira Pro lado de cá Eu cortei Parte da mesa Por quê? Cara Eu queria pegar Nessa parte da mesa Que é bonita Isso aqui Que é bonito Olha essa foto Do jeito que ela está Você não pode ser Simplesmente Carampão francês Que tá ali A capa do site De uma padaria Sei lá Tô viajando aqui Eu não peguei a mesa inteira Eu peguei Parte da mesa E eu usei mais uma vez O segundo plano Que me dá Tridimensionalidade Eu incluo isso aqui Na minha cena Isso aqui faz parte Da minha cena E se você já é aluno do DCF Você que já é aluno Você vai saber Que a gente tem aqui Diagonais invisíveis Objetos Que conversam Objetos que estão Em equilíbrio Na cena Tá? Diagonal Olha a faca Na diagonal Conversando Com o pão Aliás Esse dia Eu comi esse pãozinho aqui Que eu adoro esse pão aqui Se você quiser me agradar um dia Pega um pãozinho Com gergelim Com Mussarela Alface Tomatinho E uma maionese dentro Dá um salaminho também Hum E manda pra mim Manda pra Chapecoa Cara Eu sou viciado Nesse tipo de pão Adoro Aliás faz tempo Que eu não como Não preciso comer Ah Você ganha dinheiro com isso Você pode viajar o mundo Fazendo isso Putz Eu não posso nem falar isso Que me dá um arrepio Assim Né amor? Vamos amor Olha aí Metade da mesa Aqui Desfote de fundo Outro tipo de foto Também O café da manhã É realmente Bem rico Vamos falar sério Muito rico O café da manhã Riquíssimo Riquíssimo Agora você imagina Você pega um hotel Da sua região Na sua região Tenho certeza Que na sua região Tem um hotel Desse tipo aqui Você pegar um raio De 500 km Na sua cidade Você vai encontrar Um hotel Que tem isso aqui Mais do que um Às vezes Né? E é isso aí Demais, né? Eu achei que eu tinha Mais fotos Aqui, ó Essa é uma das fotos Também Da pousada Trincaferra É a primeira vez Que eu fui lá Ele me deu Duas diárias No mesmo No mesmo Dia, né? Que eu fotografei Olha só Sacaram? Legal, né? Vamos lá Ver os comentários Boa tarde Eu sou recepcionista De hotel de profissão E adoro fotografia Tânia Que legal, Tânia É em Portugal, né? Então agora Você vai fazer fotos Incríveis Pro teu Local De trabalho Navarro Como você determina O valor Do trabalho Para um hotel? Cara Eu tenho Você tem que ter Um pacote Né, velho? Tenha Um PDF de orçamento Com três valores Pra oferecer Pro teu Pro hotel Bota o pacote Mais barato Mil reais Eu jogo o pacote Mais caro Sei lá Seis mil reais Entendeu? Eu boto o intermediário Ali por Quatro e meio Por exemplo Quatro mil reais Três pacotes Três pacotes Três pacotes No teu PDF Mil Quatro mil reais E seis mil reais Por que que você vai fazer isso? O primeiro pacote É o pacote Isca Tá? O que que é o pacote Isca? É o mais barato Como que você vai apresentar isso No teu PDF? PDF na vertical Pra celular Você vai colocar Primeiro valor De seis mil reais E vai colocar O que que você oferece A pessoa desliza pra cima Vê o próximo pacote Pacote de quatro mil reais Vai começar pelo pacote mais caro Depois o pacote Vamos lá Depois o pacote Bom, vamos voltar aqui Agora eu vou falar pra cena aqui Como que você monta Vamos lá Que eu vou gravar, né? Como que você monta O teu pacote De orçamento? Você vai ter Pacote de orçamento? Não Pacote PDF de orçamento É isso aí Tô com luz na cara Tô Ok Como que você monta O seu PDF De orçamento? Você vai colocar No seu PDF Três pacotes Por exemplo Vai fotografar hotéis Pousadas e hotéis Você coloca Três preços Mil reais Quatro mil reais E seis mil reais Quando você for fazer O seu PDF De orçamento Você vai colocar No seu PDF O primeiro pacote O pacote mais caro Aquele pacote Que a pessoa chega e fala Caraca Tudo isso, velho Nossa Que caro Jamais Contrataria Aí depois Ela vai rolar A tela Ela vai ver O pacote de quatro Não tem interessante O pacote de quatro Começou a melhorar Tem bastante coisa Aqui nesse pacote de quatro Aí ela vê o pacote Passa mais Ela escrola A tela E vai ver aqui Pacote de mil reais Pacote de mil reais Pô Duas fotos por ambiente É isso que eu preciso Tá barato Essa é a lógica De um PDF De orçamento Essa é a lógica De você ter um orçamento Que vende Um PDF vendedor Tem muitas outras coisas Poderia ficar falando Dez horas Sobre um PDF Vendedor Da maneira certa Mas Por cima É isso que você tem que fazer Quer ter mais um valor intermediário Ali de Sei lá Dois mil reais Quatro pacotes Pode ter Não tem problema Mas é importante que a pessoa Veja O pacote ali De mil reais Que é um bom trabalho Pra você começar Que ela veja como barato O meu pacote De orçamento De casamento Sabe qual que é o valor mais caro? Vinte e dois mil reais Eu não fechei De vinte e dois mil reais ainda Mas fechei O pacote De dezesseis Fechei o pacote De dezesseis Por Quatorze Por alguns clientes Que eu entreguei Menos coisas E o pacote mais barato Meu Lá no final do PDF É de seis mil e novecentos reais Você entendeu? Aí no pacote Dois Que é o pacote De dezesseis mil reais Cara Eu tenho coisa pra caramba Lá dentro Tem muita coisa Impossível o cara Dizer Pô O cara vê Muita vantagem Nesse pacote De dezesseis mil reais Aí o outro pacote Que é doze Ele vai dizer Puxa Não tem tanta coisa Eu vou fechar o de dezesseis Essa é a lógica Tá Sobre mostrar o trabalho Antes de cobrar É muito real Fui para o evento Do trabalho De minha esposa E comecei a registrar Com o celular Dessas fotos Surgiram dois trampos Com o celular E cinco mil reais Do bolso Uau Você é aluno meu Murilo? Você é aluno desbloqueado? Ou não? Comenta aí Pra eu saber Tô estudando sua aula É muito legal estudar Marechal Cândido Rondon Luiz Henrique De Marechal Cândido Marechal Cândido Rondon Esse triângulo Depois que a Sabrina Explicou na aula Desbloqueia mesmo A foto tá boa Mas os olhos Podem procurar Que você vê triângulo Sabrina Volte a dar aulas Etc Casal foda Legal, né? Murilão Comenta aí Se você é aluno Fiquei curioso Em quanto Em quanto Em quanto tempo Que você fez Esses cinco mil reais Isso é importante saber Galera É isso Espero que vocês tenham Curtido essa aula Foi uma aula Teórica Mas Se vocês pegaram Alguns ensinamentos aqui Vocês vão ir Pra cima demais Tá? Não deixe de assistir As outras aulas Do curso Tá muito massa E você que tá aqui No meu canal Se inscreve no canal Deixa o seu like Tamo junto E vamos pra cima Tchau 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 Tchau